Galera, a Blue Sky tá com PC e game muito foda na promoção. Primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais uma partida ranqueada aí. É nóis. Tamo junto aí, já queria mandar um salve aí pra galera que tá na sala aí, que já tá reconhecendo a parada. E já estamos aqui dominando esse Bombsite A. Isso aí, Bombsite A dominado, tá tudo dominado. Vamos segurar aqui, ó. Vamos tentar acertar na cabecita dos caras que estão aqui. Vamos marcar aqui. Corredor A, corredor A, moleque. Corredor A, moleque. Corredor A, moleque. Olha, olha. Ih, tem ninguém não. Tem ninguém não, filhão. Tem ninguém não, filhão. Tá bom? Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui na braderagem do Corredor A. Opa, tá aqui. Parece ser estorre. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não vi ninguém, cara. Que chato. Que chato. Caraca, véi. Que chato. Vamos embora aqui no... No... Na rampa. Rampa. Vamos segurar aqui na rampa. Ninguém. Ai, errei. Errei. Meu Jesus, meu céu. Flash bomb. Que mentira. Que mentira foi essa, jovem? Tu viu a bala que eu errei? Ah, moleque. É sim. É sim, caçom. Olha a bala que eu errei. Olha a bala que eu errei. Que mentira. Olha a bala que eu errei. Que mentira. Tem dois ali. Tem dois. Porque um matou um e o outro matou dois. Então vamos segurar aqui. Vem, Crazy. Vem. Vem com nós, Crazy. Vem essa carinha aí, garoto. Opa, tá, tá, tá. Corre, 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 corre. Vai, moleque. Você vai, moleque. Vai, moleque. Ruxa B, ruxa B. Ele tá na torre. Ele tá aqui, ó. Ele já tá bem aqui. Certeza. Ah, o cara deu uma cala errada, velho. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar porque o moleque tá bem aqui. Tá bem aqui que eu sei. Easy, jovem. Muito. Very easy. É isso aí, moleque. É isso aí, moleque. É isso aí que é nóis. É isso aí que é nóis. Já fizemos quanto K. Já melhorou, já melhorou. Primeiro round não deixaram nada pra mim. Agora aí na broderagem mente. Vamos ficar miradamente aqui. E não vai ninguém dar a cara mente. Que mensheira mente. Eita, cuzão. O cara já pegou dois ali. Eita, fodeu. Fodeu. Ninguém, ninguém caminho A. O cara falou caminho A, mas ninguém. Ninguém caminho A não. Eita. Não sei onde é que eu atirei ali. E fodeu agora. Ai, merda. Ai, merda. Bora, 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 bora. Não deu pra mim não esse house aqui. Eu só levei um. Só levei o meu. Fazer que nem o meu amigo ali que diz assim. Levei o meu. Ele morre e diz. Levei o meu. Tu tem algum amiguinho que faz isso? Tem um amiguinho no crânio que faz isso. Vamos segurar aqui. Passa C4. Passa C4. Fica junto, time. Vai não, time. Time, pelo amor de Deus. Vai não, time. Vai não, time. Opa, o time tá bom demais aí. O time tá bom demais. Olha, olha. Olha o safazinho. Ah, tirei 51 da facosa dele. O moleque já deu aquela relogada aqui. Vamos rushar o B. Vamos rushar o B. Vamos rushar o B. Bora, bora. Todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto ali naquela brotheragem ali. Naquela brotheragem do caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura, segura, segura. Olha minhas costas, olha minhas costas, olha minhas costas. Opa. Opa. Assim é delícia, hein. Assim é delícia, hein. Olha o Bolt. Olha o Bolt aí sendo bem rápido e pegando dois, hein. E morrendo. E morreu. Vem C4, vem C4. Vem C4, vem C4. Vem C4, vem C4. Vem, 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 vem. Boa. 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 Tem outro. Uhul! Pinei para caralho, mas matei. É o que importa. É o que importa. É o que importa é ter perna torta. Vai, time. Vai, time. Pega a C4 aqui, time. C4 aqui, time. Pelo amor de Deus, time. Time, 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 time. Vamos lá, time, time. Vai. Vai C4, time. Tem nego vindo ali. Tem nego vindo ali. Tem nego vindo ali, doido. Caralho, tem que levar C4. Eita, porra. Vou pegar a Q aqui, já vai acabar. Ui! Não, não, não. Na faca, não. Não tá facando, não, moleque. Tem outro, tem outro aqui, ó. Passa a lâmpada nele, doido. Tá louco, meu. É isso aí, galera. Foi rapidinho, hein. Vamos dar uma rapidinho aí. Já mete o like aí, bem rapidinho. Dá like aí, doido. Dá like aí. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.